Seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseiro, eu sou o professor Tiago, especialista em raciocínio lógico e matemática para concurso. Seja bem-vindo à resolução das 100 questões de matemática e raciocínio lógico da Banca IBGP, só questões da Banca IBGP. Então, vamos para a nossa resolução. Questão 81 da Banca IBGP. Considere que são verdadeiras as seguintes afirmações sobre Ricardo e seu dia a dia na prefeitura. Atendo ao público ou faz trabalho interno, vou à prefeitura ou não faço trabalho interno, vou ao banco ou não atendo ao público. Na quarta-feira, Diogo não foi ao banco. Nesse dia é correto afirmar que Diogo... Olha só, aqui a questão tem um erro de digitação, tá? Aqui ele usa o nome Ricardo e depois ele usa o nome Diogo. Mas o correto seria ser todo mundo aqui Diogo. Como é que a gente resolve esse tipo de problema? Aqui nós temos uma questão sobre implicações lógicas. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é montar a tabela verdade aqui do OU para poder determinar quais são os valores lógicos de cada uma das proposições simples. Como é que fica? Eu vou colocar aqui a tabela verdade completa. Nós vamos usar duas. Nós vamos usar do OU, que é a disjunção, pois todas as proposições compostas aqui, elas estão ligadas pelo conectivo OU. E depois nós vamos utilizar a conjunção. Porque nas alternativas, na hora de você marcar, você vai ter que fazer as conjunções. Aqui o I, aqui eu tenho uma proposição simples apenas, mas as demais são proposições compostas da conjunção. Como que funciona? Primeiro você tem que lembrar o seguinte, que todas são verdadeiras. Então, a gente já sabe que o resultado lógico dessas proposições, eles devem ser sempre verdadeiros. Aqui nós temos três proposições e a nossa base vai ser essa proposição simples aqui. Diogo não foi ao banco. Então, usando essa proposição simples, na quarta-feira, Diogo não foi ao banco, nós vamos procurar dentro das proposições compostas, P1, P2 e P3, aonde aparece aqui a informação com relação a ir ou não ao banco. Nós vamos encontrá-la aqui na proposição P3. Deixa eu colocar aqui P1, P2 e P3. Em P3, está dizendo que vai ao banco. Só que, como eu sei que é verdade que ele não foi ao banco, significa que essa proposição ela vai ser falsa. Então, nós vamos colocar aqui como falsa. Vai obrigar que essa segunda proposição, não atendo ao público, ela seja verdadeira. Para que a gente tenha falso na primeira parte, verdadeiro na segunda parte e o resultado lógico seja verdadeiro na minha disjunção. Aí nós vamos pegar esse resultado lógico, não atendo ao público e vou procurar em outras proposições se ele aparece em P1 ou em P2. Vamos ver que ele aparece aqui em P1 na parte de cima, só que ele aparece como atendo ao público. Então, a gente considera como falso, marca lá na nossa tabelinha e vai para o próximo considerando verdadeiro, porque a proposição composta tem que gerar um resultado verdadeiro. Então, segue a mesma situação, eu tenho que ter falso e verdadeiro para o resultado lógico ser verdadeiro. Com o resultado de fácil trabalho interno, a gente vai para a proposição P2 e vai analisar. Como ele colocou aqui um não, nós vamos colocar que essa proposição é falsa e a outra, como consequência, tem que ser verdadeira. Tendo todos os valores lógicos, a gente vai pegar aqui só as verdades. O que é verdade aqui? Não foi ao banco, foi a primeira informação, não atendeu o público, está aqui, não atendeu o público, está de verdinho, foi à prefeitura ou à prefeitura, fez o trabalho interno, está aqui, fez o trabalho interno e com essas proposições a gente vai analisar aqui as alternativas. Ele atendeu o público, aí eu vou olhar aqui, não atendeu o público, então isso aqui é falso e quando eu tenho uma proposição do tipo conjunção, se tiver um dos valores lógicos falso, um aqui ou os dois, o resultado lógico vai ser falso. Então, sempre que você estiver analisando uma conjunção, apareceu um F, você já marca como falso. Fez trabalho interno? Fez trabalho interno, então a gente vai marcar como verdadeiro. Foi à prefeitura? Foi à prefeitura, então eu tenho 12 verdadeiros, vai gerar aqui o resultado lógico para nós, verdadeiro na nossa conjunção, achei a minha alternativa correta que vai estar na letra B. Se a gente conferir, não fez trabalho interno, é falso e é uma proposição simples, então não é essa que eu quero. Não atendeu o público, é verdadeiro, porém não fez o trabalho interno, vai ser falso e o resultado lógico aqui vai ser falso, porque é uma conjunção. Chegamos ao final da resolução, caso você esteja procurando um curso completo de matemática e raciocínio lógico com foco na Banco BGP, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo. Te aguardo no curso. Até a próxima!